E aí, beleza? Meu nome é Cia, seja bem-vindo ao canal Cia Sousa e hoje eu tô aqui porque só agora eu percebi que eu não fiz nenhum vídeo explicando pra você o que é continuous pad. E como eu sei que várias pessoas já sabem, eu quero ensinar pra você como você vai fazer o seu continuous pad aí de algumas formas que eu ainda não ensinei ainda, tá? Então, pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui, assiste até o final. Solta a vinheta aí, doido! Certo, eu ainda vou gravar um vídeo falando das várias, diversas formas que você pode usar o seu continuous pad, mas pra galera aí, pros criativos de plantão, hoje eu vou ensinar as formas de você criar o seu continuous pad. Ok, então vamos entender primeiro o que é continuous pad. O continuous pad é uma forma de você tocar um timbre, você geralmente tem no seu teclado um timbre de pad, e você vai ficar usando esse timbre aí por tempo indeterminado, enquanto durar a música, mas ele vai ficar estático naquelas notas ali não vai sair. E essas notas vão segurar dentro de um campo harmônico, onde não vai ficar dissonante. Aqui eu vou te dar um exemplo, certo? Eu vou pegar aqui, deixa eu pegar só o pedal aqui de sustento, e eu vou montar aqui um acorde, eu vou fazer apenas isso aqui, certo? Então ali ele está tocando o pad, e aí eu posso vir aqui, pegar um piano e... Ai fias, mas você já acende isso e tal. Não, tudo bem, mas quem não sabe, agora está sabendo. Certo, agora que você entendeu como é que funciona, vamos entender como é que é a estrutura do continuous pad, pra você poder montar o seu. Inclusive, eu quero aguçar aqui a criatividade de vários tecladistas aqui, porque cada um cria o seu continuous pad mais ou menos com as suas necessidades ali com o que ele está precisando. Basicamente, você precisa entender ali, tentar encontrar qual que é o tom daquela música, né? Se é uma música em A maior, ou se é uma música em Mi maior, e você montar ali em cima daquilo. Então primeiro identifica qual que é a música, qual que é o campo harmônico dela, pra você poder montar o seu continuous pad em cima daquilo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou usar um acorde de Mi maior. Tá? Então você sabe que o acorde de Mi maior é formado por Mi, Sol sustenido e Si. Nesse caso aqui, se você não quiser ousar muito, você pode colocar só o primeiro e o quinto grau. E aí você pode também, de repente, ficar até repetindo esse intervalo. Beleza, então nesse caso aqui, o que eu faço? Eu posso montar tudo isso e segurar só o pedal de sustain ali, pra continuar tocando. Geralmente, quando você me vê tocando com dois teclados, eu estou usando um continuous pad. Geralmente eu monto o pad desse jeito, ao invés de ir atrás de um arquivo, que eu tenho que parar ou startar ele, eu já toco e deixo ali reverberando e vou tocando, segurando aquele pedal ali de sustain, até a hora que eu não quero mais continuous pad. Ah, mas eu queria o continuous pad em arquivo e tal, não sei o que, eu queria um negócio mais... Não tem problema nenhum. O que você pode fazer? Você pode pegar e gravar o arquivo de áudio, como eu faço aqui. Eu ponho o pendrive no teclado, mando ele gravar o áudio e aí eu só toco enquanto isso. E aí eu toco lá uns 15 minutos, deixo ali tocando uns 15 minutos. Inclusive, esse pad que você acabou de ouvir aí, está passando por esse processo. Eu estou gravando esse teclado e esse teclado nesse teclado através do pendrive, tá? Então tem o som dos dois aqui no mesmo pendrive. Então você pode fazer isso, já deixar preparado, colocar alguns efeitos se você quiser, efeito de vento, sei lá, o que você tiver de ideia. E existe também a forma de você criar o seu continuous pad através de um software de produção musical. Eu vou dar aqui um exemplo, sem muita coisa, para você não falar assim, Ah, mas eu preciso comprar, preciso fazer não sei o que, tá? Mas antes de ensinar, eu gostaria de deixar um recado para você que está aqui pela primeira vez, está assistindo um primeiro vídeo meu. Todas as semanas eu gravo vídeo aula de teclado, falo sobre tecnologia de música, ensino a tocar música aqui, falo sobre tutoriais técnicos também. Então para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal. E eu também criei grupos no WhatsApp. Então hoje nós temos um grupo lá, que é o grupo Tudo Sobre Teclado, que é especialmente para essa galera que quer aprender tudo sobre o teclado aqui, que eu compartilho, ou que você também pode compartilhar conosco lá, fazendo parte do grupo. Então para você fazer parte do grupo, tem um link aqui na descrição desse vídeo. E esse link vai te apontar para o meu site, www.esias.com.br. Aproveitando que você vai estar lá já se inscrevendo, já veja todo o conteúdo que eu deixo lá organizado, especialmente para você. E nas redes sociais eu posto coisas diferentes. Então me segue lá também. Vamos continuar aqui com o assunto então. Eu vou usar aqui um aplicativo chamado Efero Studio, tá? Que é também conhecido como o famoso Fruit Loops. Pronto, a tela já abriu. Agora vou aqui no Pattern e vou trocar o efeito que está neste Kick para o Sakura, que é um sintetizador nativo do Efero Studio. Vamos trocar aqui para um timbre Default, que é o padrão, e ele vai mostrar todos os timbres. Agora é só escolher a opção Pad 1, ou a que você achar melhor. Vai experimentando aí. Ok, agora eu vou para o Piano Roll para desenhar o acorde que vai ser tocado. Mude o compasso para 60 BPM, você terá 60 dividido por 4, que são 4 notas por cada compasso. Isso vai dar 15 compassos a cada 1 minuto. Então a cada 60 segundos você terá 15 compassos. Daí é só você multiplicar. O tempo ideal é de uns 15 minutos de Pad Contínuo, tá? Então se você quer que tenha 15 minutos, é só multiplicar por 15. Nesse caso, 225 compasso. Ok, agora vamos colocar a primeira nota e esticar até o compasso 226, porque o primeiro já é contado. Certo, vou colar mais uma nota, uma oitava acima e a quinta do acorde. Ok, agora vamos exportar o áudio. Beleza, agora vamos colocar o áudio no pen drive, certo, agora vamos colocar no teclado e usufruir. Eu coloquei aqui o meu pen drive já e inclusive eu cometi um pequeno erro, por que? Por que nesse teclado aqui ele não lê o mp3, então eu gravei como mp3 e esse teclado ele não grava, então por que ele não grava você vai ter que ouvir o pad, o que vai estar tocando aqui, o que o meu microfone vai estar captando aqui do ambiente, tá bom? Então vamos lá fazer um teste agora, eu vou dar o play aqui nele. Eu vou colocar um timbre de piano aqui né. Eu vou aqui no mixer baixar um pouco do áudio, tá? Baixei um pouco para ficar um pouco mais agradável e agora vou aumentar um pouco mais o volume bom e é isso aí cara, essa é uma das formas aqui, uma das poucas formas que existem, existem várias outras formas de você criar o seu continuous pad, mas eu gostaria de deixar isso aqui para aguçar um pouco a sua criatividade, você poder criar os seus pads aí, inclusive eu ter a oportunidade de escutar e tocar um pad seu que vai ser muito maneiro. Se você não gostou do timbre né, ou de alguma coisa assim que não foi do vídeo, não dá dislike, tá? Dá só dislike se você não gostou do vídeo, se você gostou do vídeo dá um like aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, favorita numa playlist, se você já se inscreveu no meu canal, tá se inscrevendo agora, ativa também as notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo do meu canal. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui um comentário para mim que com todo carinho eu vou responder para você e vou aproveitar e vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site, vou deixar esses outros dois vídeos, um onde eu estou fazendo o review do Casio CTX 5000 e o outro onde eu estou mostrando para você como você baixar o continuous pad de graça, o Dr. Shimmer, que é o último pad que eu lancei aqui, beleza? Então até o próximo vídeo, um forte abraço, xalão xalão, tchau tchau.